O repórter NBR traz as notícias do governo federal a cada hora. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Nosso desafio é levar as informações que o cidadão mais precisa. Mostrar a notícia daquele momento, imediata. De forma rápida e ágil, a gente vai onde as ações do governo federal acontecem e revela o impacto que elas têm para a população. Os casos confirmados já estão em apresentamento. É assim que o repórter NBR atualiza os serviços que o governo federal oferece ao cidadão e esclarece em detalhes as políticas públicas. Repórter NBR. De hora em hora, na TV do governo federal.